Boa noite, pessoal! Morangos com açúcar. Com gosto aqui no palco, a Mariana e o Neu. Quais serão as notícias? Estou por aqui? Parece que sim. Mas olha que aqui não deves arranjar grandes notícias. Isso nunca se sabe, não é? Quais serão as surpresas? Vai ser uma grande noite. Nem tu sabes quanto. Mas vai haver surpresas, é? Fica aí, vês com os teus olhinhos. Com todo o prazer. Morangos com açúcar. Agarra o teu futuro. Amanhã, na TV.